Era uma vez Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos são reais quanto a nossa imaginação Passava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Dói bem menos que um coração E entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer Porque é um joelho ralado Porque é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Amém